Vai, sim, é, sim, bora, acelera, então pessoal Música Sabe galerinha, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo E galerinha, no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar pra vocês Vá fazer um desafio logo no começo, hein Um desafio vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação Mandar o canal pra todos os seus amigos em 3 segundos, beleza galerinha? Vamos lá, hein, um, dois, três Conseguiu? Se conseguiu, comenta hashtag consegui Pra mim saber se vocês são os flashes do YouTube Demorou, galera? Vamos lá, vamos jogar essa bola de basquete Beira aqui, olha Ó, vamos lá agora Eita, tem um bicho estranho bem ali no meio da rua Bem ali, ó, é o KM, credo Ô KM, bicho estranho Você é bobo, mano É, por quê? Você tá me saindo de bicho estranho, hein É, bicho estranho Só porque eu sou feio, mano Mas eu sou feio arrumadinho até Você parece uma laranja mecânica Mas uma laranja verde em cima Uma laranja mecânica, é verdade Uma laranja verde em cima, ó Você parece uma cenoura, cara É verdade, o KM é uma cenoura Não, olha aqui, me fala uma coisa Tá chegando o trem O trem da sonolência O trem da sonolência Do nada, ele tá ali Ali, ó, Carol E aí, você jogando bola, né, meu? Não, meu Deus Eu tô indo embora Esse é o trem da sonolência Eu não tô com sono, não Eu tô acordado Olha, eu tô contagioso, mano É contagioso, eu tô falando Eu soube Oxi, gritou do nada, é beleza Na verdade, ele não gosta que eu grita A hora que eu bocejo Alguém mais aí A hora que bocejo, assim, ó Eu não tão grito Eu grito Eu também É, eu não A gomotinha faz assim, ó Aí já não Você tá com a cara de susto, gente Você tá dirigindo o cara, de repente Você acha que bateu Você acha que foi alguma coisa Ai, que tonto Só você baixar isso mesmo Me fala uma coisa, Carol Você sabe desse fraco que é isso daqui? Não Ixi, meu consagrado Ninguém nos comentários também descobriu, hein, galera Tá difícil Caio, me dá uma dica, Caio É uma dica, mãe? É, não Dá uma dica, Caio É uma data Ah, isso daí eu sei Cinco do um, ué Então, só isso Dá outra dica Ai, aniversário dele Não é É esse mesmo É, não tem outra dica Não precisa adivinhar Não tem como Fala, filho Foi o dia que a gente começou a gravar É auto-explicativo isso Que isso? Que isso? Eu acho que foi o dia que a gente começou a gravar, Caio Foi Foi o dia que a trupe foi criada É, mano É isso, velho É? É, óbvio Cinco do um e as três lá em cima O pato cada vez, né? Beleza Eu acho que você ia matar nós Nossa, é louco Você é psicopata não Eu acho que a data tá assim, ó Cinco do um, vou matar a Gabatida Foi a louco A minha carne dela Mas agora Nem eu sabia Você sabia a Gabatida? Eu sabia Cinco do um foi criado, mano Cinco do um, Caio Você tem certeza? Claro, porque em novembro e dezembro Nós gravávamos sozinhos E você, Fidote É, dia cinco do um Eles nasceram esse janeiro Não, eu nem lembrava, mano Eu tô nem aí, não Eu tô nem aí Eu não tenho sentimento, não, mano Cala, não Eu não tenho sentimento, não Ai, meu Deus do céu Sai daqui Vou jogar o cavalo, vai Mas agora que a gente descobriu o tal enigma do KM, gente Vocês viram Ninguém tinha conseguido Lá, 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 lá E só quem conseguiu, você não ouviu Eu saio Não, a galera não conseguiu Eu vi muitos É, só se algum eu não vi É, só porque, tipo, isso é bem difícil, né, velho Esse neninho Porque, tipo, assim, pouca gente sabe, mano É, nem eu sabia Mas é isso, galerinha Vamos lá Agora a gente vai fazer o seguinte Hoje, como vocês estão todos à toa A gente vai pra praia, beleza? Ah, pra praia, mano Ué, pra praia Eu posso nadar, ó, eu tô com frieira no pé Mas a gente vai pra praia A gente vai pra praia de um jeito diferente Como? Prepare os jetski, as lanchas, os barcos, a caminhonete Usa os negócios pra levar Porque a gente vai pra praia pra fazer bagunça Ai, meu Deus, eu não quero nem ver Por que não? Eu acho que não é nóis Porque vocês dois são muito baguncitos Ô, Caime, ajuda a gamatina aí Com jet jet Com jet, camorete, barco, turancha Um monte de coisa Enquanto isso, eu vou pegar algumas coisas aqui na casa do Caime Pra gente levar, né? Lá, 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 lá Vamos levar o mel, o queijo do Caime Ah, o Caime tem um grande segredo aqui, galera Vou revelar pra vocês hoje esse grande segredo Galinha? O Caime tem uma galinha na geladeira É, é meu rango Deixa eu ver Por que a galinha na geladeira, Caime? Fala É meu rango, é É que tá muito, tá quente Tá, beleza Joga o jet Ah, o jet que tá aqui, ó Beleza, vamos lá, galera Deixa eu ir atrás Muta aí, monta aí, Caime Ah, deixa eu ir atrás O Caime, vai O Caime leva um ali na frente Eu levo um atrás Vambora Ixi, quebraram Quem fechou aqui, ó Foi o Caime Ai, eu descer, louco Vou matar, louco Tá, pega Cinco do um, vai Vai, é Cinco do um Bora Acelera Então, pessoal Já que o Caime deu essa dica De cinco do um É o aniversário da trupe de um ano, cara Primeiro ano da trupe Então, a gente vai ter que fazer algo especial, hein, Caime É É um vídeo funk Ou funk, não É rap É homenagem Não, rap É homenagem A gente vai ter que fazer uma comemoração Só que vocês comentem aí o que vocês querem, beleza? Tem várias coisas que a gente pode fazer Então comenta aí o que vocês querem ver De comemoração pelo um ano da trupe Existência Eu acho que poderia ser Muito bem Uma Joga uma gasolina aí Gasasa? Tá Mafuel Uma gasolina Obrigado, gente Da gasolina Nossa, eu esqueci minha memória Protetora de água Senão vai entrar micose no meu pé Vou lá buscar Esqueci a protetora de banho Vou embora O que? Vocês vão embora, seus filhos da mãe? Eu vou lá buscar minha memória e já volto Tô zoando, eu vou ali passar para o trupe lá e já volto Rapidão Meu Deus Vai todos meus amigos ir embora, gente E eu não consigo andar gasolina No jet ski Eu acho que tem um aqui em cima Deixa eu ver se tem um aqui em cima Aí, tem um aqui Aí, aqui Eu consigo Vamos pôr Aqui, ó Gasolina Vamos pôr uma gasolina Uhul Todo mundo me abandonou aqui Mas não tem problema não, gente Eu vou andar jet ski aqui nesse marzão Sozinho Tô nem aí Vamos lá Um, dois, três E joga aí Uhul Pronto Vamos pegar aqui Colocar aqui E pronto Aí, montei Vai acelerar o jet Uhul Nossa, quanta sereia aqui Vamos passar aqui E, e, e Ai, meu Deus Tô batendo em mim Caraca, velho Sereia tão batendo em mim Que loucura, gente Tem mais sereia aqui Acho que essas sereias são meio bravas, né Então, vamos fazer o seguinte Deixa eu colocar meu celular bem aqui Porque a qualquer momento eu posso ligar pra alguém, né Vamos lá E vamos lá Ai, vários rolezinhos Vários rolezinhos Que que é isso aqui no meio do mar? Calma aí Deixa eu ver Ali no meio do mar Que que é isso? Ai, que é isso? Vem aqui, moça Vamos te salvar É o tubarão Ele me atacou Alguém me ajuda Vem aqui Vamos te ajudar Nós somos as sereias do mar Vai, vai, vai Aqui, migas Aqui Vamos ajudá-lo Mas para ajudá-lo Nós vamos aproveitar Ai, as sereias estão batendo também Calma, migas Não bate nele Pera, moça Vem aqui Tem um tubarão ali, ó Moça O tubarão A gente vai matar ele Fica aí Eu vou matar ele Vem aqui, seu tubarãozinho Você tá achando que você é quem, hein Vem aqui, seu tubarãozinho Fui atacado pelo tubarão, gente Cadê o tubarão? Ai, tá aqui embaixo Olha aqui, tubarão Seu malvado Você não pode atacar as pessoas assim Nossa, ele mordeu o perado da minha perna Deixa eu ver Cadê, moço? Segredo muito Você vai acabar desmaiando, cuidado O tubarão tá dando jet ski Ai, meu Deus Peraí Ai, meu Deus É pra convocar a rainha do mar Me ajuda, moça Me ajuda aqui Pronto Essa daqui é a rainha do mar Por favor, rainha do mar Me ajuda Ai, eu acho que ela vai me matar Pronto, agora a gente vai te ajudar Ai Vem aqui Me ajuda logo Eu acho que ela vai me matar Não, eu não quero mesmo Tubarão Ai, tubarão de novo Ai, não Sai daqui, tubarão A gente vai salvar você Tubarão tá me atacando, gente Fui atacado pelo tubarão Ainda bem que tinha essa sereia Ela conseguiu me salvar um pouco, né Deu uma ajudada Mas, galerinha Se vocês gostaram do vídeo Eu peço pra vocês deixarem o seu like Se inscrever no canal Ativar a assinatura Manda o canal pra todos os seus amigos Pra juntos chegarmos na marca Do 1 milhão de inscritos Beleza, galerinha? Também não se esqueça De passar no canal De todos os membros da trupa E estão todos na descrição do vídeo Beleza? O canal da gamatina Do KM O canal VDOT Endgame Que é o meu canal com KM E o canal DOT também Que é o meu canal de jogos Então fique ligado em todos os canais Até o próximo vídeo Falou e tchau! 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 Tchau!